Mais música no Brasil, concursos e editais para músicos e professores de música. Concurso público para Passo do Sobrado, Rio Grande do Sul, professor de música, uma vaga, mas cadastro reserva, data até 7 de abril às 17 horas. A cidade de Passo do Sobrado fica a 140 quilômetros de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, perto de Rio Pardo, Vale Verde e Santa Cruz do Sul. Ela é considerada a capital nacional de búfalos devido à criação desse animal, bem como ela é considerada também turística pelos seus balneários, cascata, que fica a 5 quilômetros do centro, área de camping. Ela é bem exuberante à sua natureza e bem bela, muito rica de pássaros também e flores. O edital do concurso se encontra na página fundatec.org.br. O concurso abriu uma vaga para professor, mais cadastro reserva, sendo 20 horas de trabalho, um salário de R$ 2.354,73, mais o vale alimentação de R$ 546,00 e o vale-feira de R$ 50,00. A habilitação necessária tem que ser específica de curso superior em licenciatura plena para as disciplinas respectivas, ou seja, licenciatura plena em música, ou formação superior em área correspondente, ou seja, bacharelado em música ou tecnólogo em música com complementação pedagógica nos termos do artigo 63 da LDB e demais legislação vigente. O concurso constará de duas provas, a teórica e prática e a titulação. Então, dica número 1. A teórica objetiva é eliminatória e classificatória. Cai 5 assuntos, língua portuguesa, legislação e fundamentos da educação, 10 questões e cada questão tem uma pontuação de 2,25. Conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, apenas 5 questões, também mantendo 2,25 a pontuação, ou seja, todas as pontuações dos temas são os mesmos, 2,25. Nós temos que iniciar a prova com conhecimentos específicos, porque existe um número mínimo de acertos para a componente para não serem eliminados, que é aquele 02 vermelhinho que estamos vendo ali. Mínimo de duas questões de música, de um total de 5. E também você tem que fazer 45 pontos no mínimo, pois o total é 90 de todas as questões, para ir para a prova de titulação, que é classificatória. Deu para entender? Ouve novamente para poder entender o que nós estamos passando. essa dica preciosa, ok? Fique com a gente, curte o nosso canal e obrigadíssima!